Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para a nossa meditação da Palavra. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 20 a 23. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Ouçamos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando ereis escravos do pecado, ereis livres a respeito da justiça. Que frutos produzíeis, então, frutos dos quais agora vos envergonhais? O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto à santidade. E o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste trecho da Carta de São Paulo que nós ouvimos, São Paulo coloca em oposição duas realidades. A realidade de um tempo em que éramos escravos do pecado, e a realidade do tempo presente em que nós fizemos a experiência com Jesus Cristo ressuscitado. A realidade de um tempo em que nós buscamos viver para Deus, nós cremos no Senhor, nós cremos em Cristo ressuscitado, nós fomos batizados em Cristo. Naquele tempo, quando não conhecíamos a Deus, éramos escravos do pecado, éramos escravos do inimigo do Senhor. Hoje que nós conhecemos a Deus, nós somos servos de Deus. Ou podemos também usar a expressão escravos do Senhor, quer dizer, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao Senhor. E aquele que é escravo do pecado, produz frutos de iniquidade, coisa vergonhosa, coisa das quais nós não nos alegramos em lembrar. Aqueles que são servos de Deus, produz frutos na santidade e buscam a recompensa dos justos de Deus. Por isso, hoje nós somos convidados a ter em mente estas duas realidades. Onde nós estamos situados? Nós somos escravos do pecado ou nós somos escravos de Deus? Veja, nós somos servos do pecado? Nós obedecemos ao inimigo do Senhor? Ou nós somos servos da santidade? Nós somos servos de Deus? Não existe aqui a possibilidade de ficar no meio termo, sabe? Vou ficar em cima do muro. Padre, não quero escolher nenhum nem outro, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Quem está com esta mentalidade já está na escravidão do inimigo de Deus. Já está na escravidão de Satanás. Hoje o Senhor, apresentando para nós estas duas realidades, nos convida a perceber de quem nós somos servos. Se nós somos servos do inimigo ou do Senhor, tenhamos uma certeza também em nossos corações. Nós caminhamos para a morte. Não para esta morte corporal, mas para a morte espiritual, total, plena. E daí a gente estará sujeito a todas as desavenças, todas as dificuldades, a todos os tormentos que nos apontam para este fim. Se nós escolhermos sermos servos de Deus, servos de Jesus Cristo, nós estamos caminhando para aquilo que o Senhor falou que é a vida eterna, ou vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. A escolha, meu irmão, no fim das contas, cabe a cada um de nós. Eu posso escolher a morte, como eu posso escolher a vida. E como eu sei se eu fiz uma escolha ou outra? É através dos frutos que eu estou gerando. São Paulo vem dizer para nós, os frutos daqueles que são servos de Deus, são os frutos da santidade. Tem de expor fruto a santidade. O que é ser santo, se não buscar viver para Deus? O que é ser santo, se não querer desejar ser do Senhor? O que é ser santo, se não alegrar-se em Deus? Você tem se alegrado no Senhor? A sua felicidade, seu sorriso acontece nas coisas de Deus? Ou o seu sorriso acontece nas coisas do mundo? A sua gargalhada acontece nas coisas de Deus? De repente você está em oração, de repente você pensa no Senhor, de repente você se vê feliz por aquilo que é de Deus? Ou será que sua felicidade só aparece lá nas coisas do mundo? Lá distante das coisas do Senhor? Abramos nossos olhos. Talvez nós estejamos caminhando para a morte e nós nem tenhamos percebido. Hoje o Senhor te convida a isto, a ser santo, a gerar frutos na santidade, a escolher a vida, meu irmão, minha irmã. Escolhe a vida você também, escolhe a santidade você também, escolha ser feliz de verdade você também, escolha Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.